... tomar banho, não sei, pra igreja ser batizado... ... não se vá dizer que não, que é derramar sim... ... não faz tempo de cabra isso aqui... ... curioso... ... olha só aqui... ... tá bom, eu só vou pegar mais, 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 mais... ... coloca isso aí, legal... ... até apagar... ... para... ... para... ... ok, paura, para... ... para...